Hoje eu vim mostrar pra vocês as coisas que eu comprei pro Thomas Pra gente poder ficar esse tempo que a gente vai ficar no Brasil Eu não comprei muita coisa, eu não fiz aquele estoque de higiene, eu não fiz aquele estoque de bebê Porque eu vou ter que acabar comprando mais coisas quando a gente voltar pra casa Mas eu comprei algumas coisas aqui pro Brasil Não foram muitas coisas, mas é o prazo que a gente vai ficar mais ou menos Caso seja preciso comprar mais coisas, eu compro e é isso Vou começar então primeiro Eu comprei em duas drogarias, tudo que eu comprei aqui é em drogaria E eu vou tentar falar os preços que eu comprei pra vocês, tá? Eu vou começar por essa mamadeira da Avent que eu comprei Ela é aquelas mamadeiras que reduz cólica e desconforto Só tinha essa lá E por que eu comprei lá? Não comprei em outro lugar? Porque eu achei que o preço estava muito bom E eu estava esperando que o Maiko trouxesse uma outra pra mim Que eu fiz o que eu pedi pra ele Mas eu não sei que dia que ele vem, eu não sei quando ele vem E pra estar mais preparada, né? Já acabei comprando Então eu comprei essa Classic+, de zero Pra poder usar no tempo que ele vai ficar aqui Porque eu não sei se ele vai mamar, eu não sei se ele vai tomar chá ou água ou alguma coisa Então eu acabei comprando essa Ela saiu por R$29,90 Então eu achei que o preço dela estava, tipo, legal, né? Pra uma mamadeira da Philips Eu fiquei em dúvida entre comprar essa e comprar da Mã, né? Mas eu acabei optando por essa Por eu ter mais afinidade com a marca mesmo Aí, no mesmo apegada de chuquinhas Eu comprei essa chuquinha da Lilo Na Santa Marta De R$11,41 Porque caso precise dar chá A minha mãe é daquelas que, tipo, é dar chá mesmo pra recém-nascido A Valentina tomou chá Tomou chá de mentraço pra cólica Tomou muito chá Desde quando nasceu Então eu separei Porque eu acho que chá, às vezes, ele encarde muito a mamadeira Então eu comprei essa mais baratinha pra ele tomar chá Ela foi R$11,41, como eu falei Ela é de 0 a 3 meses E ela é bem simplesinha, tá vendo? Bom, essas foram as duas mamadeiras que eu comprei Na drogaria que eu fui Na drogaria Santa Marta Que ficava ali no Araguaia Shopping Eu consegui pegar promoção E, gente, eu tenho um sério problema com cheiro de bebê Porque bebê, pra mim, ele tem que cheirar E ele tem que cheirar muito gostoso Porque senão ele não é um bebê cheiroso Ele tem que ser aquele bebê que mesmo Tipo assim, ele acabou de tomar banho e você não passou nenhum produto Ele tá cheirando a cheirinho de bebê E eu amo a marca cheirinho de bebê E sempre amei e sempre vou amar Então a maioria das coisas do Thomas são realmente de cheirinho de bebê Não que eu não goste de outras marcas Mas a minha favorita sempre foi e sempre será cheirinho de bebê Então eu acabei comprando esse sabonete de glicerina Da cheirinho de bebê E aí eu comprei dois Porque vinha um pack com dois Por R$16,00 Então eu achei que compensou E, gente, o cheiro dele Vocês não estão entendendo Se você já usou aquele perfume cheirinho de bebê Que vem o rosa ou azul É basicamente o mesmo cheiro Eu não comprei da Granado Justamente pelo cheiro Ele é glicerinado Eu vi que a formulação é basicamente a mesma Mas o que me ganhou foi o cheiro Porque é cheiro de bebê Não tem jeito Até o amaciante E o sabão líquido Que eu tô lavando as roupas do Thomas Que é um que chama Vida Macia Se eu não me engano Ele é com cheiro de bebê Pra as roupinhas ficarem cheirando Então eu sou muito dessas Então eu também aproveitei E comprei O shampoo Cheirinho de bebê O cheiro também É Maravilhoso, gente Eu não comprei condicionador pra ele Porque Eu acho que ele vai nascer careca Porque Eu não sei explicar Essa idiotice Mas eu acho que ele vai nascer careca Porque Eu nasci com muito cabelo A Valentina nasceu com muito cabelo Mas o Michael nasceu totalmente careca E como eu acho Que o sangue do Michael É um sangue muito forte Por ser assim A família dele Toda ser tipo Todos iguais Eu acho que ele possa nascer careca Então Eu não comprei condicionador Até porque eu acho que condicionador Você passa depois Quando o cabelinho já estiver Crescendo um pouquinho E eu gostei muito dele Porque ele é hipoalergênico Sem parafinas E com PH neutro E o cheiro, né, gente Maravilhosamente bom E ele é Testado dermatologicamente Então isso Me ganhou bastante Ah, ele foi Nove Nove e pouco Se eu não me engano Não lembro direito Então eu aproveitei E tinha uma promoção Que eram Seis sabonetes Cheirinhos de bebê Vinham três masculinos E três femininos Só que Como eu tenho uma irmã Não, vocês não sabem Mas eu tenho uma irmã Que fez um ano agora Eu acabei pegando os sabonetes E dando pra ela Os de menina Porque A Valentina não usa A Valentina é muito alérgica Então o único que dá certo Pra ela tomar banho É o sabonete da Mamãe Bebê na Natura É o único que ela toma banho Então a gente compra a caixa dela separado Então eu comprei esse aqui Pra traçar no Thomas E Como sempre Cheirinho de bebê Como sempre Cheirinho de bebê Então eu comprei três Eram seis sabonetes Por onze e pouco Eu dei três pra minha irmã Fiquei com três E Não me arrependo Porque o cheiro é maravilhoso Bem, achei importante Comprar um só pra ele É O aspirador nasal Ele foi R$10,87 O preço tá aqui É Eu comprei esse da Loli Até porque lá não tinha outro E minha mãe disse que Tipo Tava ótimo esse Então eu trouxe Resuzinho Para combinar É Ele trava Ele impede desmonte Durante o uso, né Pra se acontecer algum acidente Então ele não tem brigo E ele é de zero a seis meses Então eu acho que é importante comprar Essa vibe assim Meio de Ah Coisa de bebê Eu comprei o bico Eu acabei comprando esse da Nuki Não sei se vocês vão vendo Tá vendo aqui Deixa eu chegar mais perto Comprei esse da Nuki De zero a seis meses A Valentina Ela usou o bico Só que o bico da Valentina Eu comprei da Tico De silicone também Porque eu acho importante Porque não machuca o bebê aqui Dependendo do jeito que ele dorme Principalmente na fase que tá virando Então eu comprei esse de zero a seis meses Pra ver se o Thomas vai pegar Ele foi R$21,90 Na drogaria C Plus Foi o lugar mais em conta que eu achei Eu também fiquei em dúvida Dentro de comprar esse E comprar um da Cuca Que é de silicone Que eu tinha ficado sabendo Que era muito bom também Mas como o da Cuca tava R$19 E esse aqui tava R$21,90 Eu preferi comprar o da Nuki Por ser uma marca que eu já conheço Há mais tempo A Valentina não usou Não chegou a usar nenhum bico Da Nuki Ela usou a mamadeira da Nuki E se eu não me engano Só a mamadeira mesmo Não chegou a usar o bico Então eu comprei pra me testar E fala que ele é um bico oral fit Ou seja, eu acho que ele é um bico ortodôntico Ele é de silicone Eu não cheguei a abrir pra poder lavar ele ainda Porque eu quis gravar pra vocês primeiro O design dele é muito bonitinho Ele lembra muito os da Avent Lá tinha a da Avent também Só que tava R$61,90 Vinha dois bicos Só que não era do bico que eu queria Era daquele bico redondinho Esse já é um bico mais achatadinho Tá vendo? Que eu acho que é melhor Pra pegada do nenê na boca É o que eu acho como mãe, né? Se eu estiver enganada Vocês deixam aqui nos comentários pra mim Enfim, comprei esse bico Aí, o perfume do Thomas O perfume do Thomas Como sempre, não poderia ser diferente De qualquer outra criança Por enquanto Eu comprei esse Mamãe bebê Água de colônia sem álcool Com pH fisiológico É uma mamãe bebê normal Tá até dentro do saco Eu não abri ainda Porque a gente já conhece A marca da Natura Então eu não abri por causa disso Por enquanto eu vou comprar esse Quando esse aqui estiver quase acabando Eu vou comprar o cheirinho de bebê Porque eu amo o perfume cheirinho de bebê Eu acho que ele cheira de longe E quando eu for embora pra casa Eu vou comprar um desse Vou comprar um cheirinho de bebê Que é pra me levar Que vai dar até quando minha mãe for Pra levar mais E as pomadas De assadura Eu comprei duas pomadas Essa pomada aqui Anistadina Mais óxido de zinco A Valentina usa Essa pomada Ela é uma pomada maravilhosa Ela realmente Quando o bebê tá assado Ela Evita que ele asse mais E ela realmente Trata a assadura Então eu comprei duas Eu comprei essa Baby Magic Eu escutei coisas maravilhosas dela E eu realmente testei Eu comprei a versão menino Tinha uma versão de amêndoas lá Mas eu queria testar essa aqui primeiro Porque eu pensei assim Eu vou comprar essa aqui Para prevenir E essa aqui Caso aconteça dele assar A minha mãe disse Que menino homem É muito difícil assar A Valentina Ela nunca assou Ela foi assar Depois de grande Tipo ela já tinha uns dois anos Porque A Valentina Ela tava naquela fase De que ela não queria Ela dava birra Não queria deixar trocar direito Então aconteceu dela assar Mas ela Quando ela era bebê Ela nunca assou Até porque Eu acho que Não é porque uma fralda Tá escrito que ela é Oito, doze horas Que você vai deixar a criança Nesse prazo Só enquanto dorme É claro Mas eu acho que fralda Se troca de três em três horas Ou de três De quatro em quatro Se não tiver Mesmo que ela não esteja carregada Mesmo que ela não tenha feito xixi Eu acho importante trocar Eu sou muito chata nessas coisas Então eu comprei essas duas Eu comprei a BabyMed E a Nistadina de óxido de zinco Essa aqui eu vou testar E essa aqui eu já conheço Que é maravilhosa Quanto que foi essas pomadas aqui? Já ia esquecendo A BabyMed Se eu não me engano Ela foi R$4,99 E a Nistadina de óxido Que é essa aqui Ela foi Oito reais Cotonetes Eu comprei Esse cotonelo aqui Que é o normal O cotonete normal Ele foi Esse aqui foi R$1,99 É um cotonete normal E eu também comprei O cotonete específico Pra bebê Da Tops Baby Ele é normal O cotonete específico Pra bebê Eu achei bem caro Porque ele foi R$5,99 Ele vem com R$50 Mas Ele impede A invasão do canal Do ouvido Então eu acho importante Pra você limpar O ouvido de bebê Com esse E o outro Limpar o nebizinho Né? E tudo mais Então Eu comprei esse Né? Tá aqui Agora vamos para os lenços Umedecidos Né? Eu tinha ouvido Falar muito Dessa marca Da Feel Clean É realmente Uma marca Que eu pesquisei Muito antes De comprar lenço Ele é da Ele é Da Feel Clean Ele é Nananenem Não sei se vai dar Pra vocês verem Ele é Com Extrato de erva Cidreira Eu achei importante Comprar ele Porque Eu realmente Vi resenhas dele Na internet E ele é Tipo assim Maravilhoso É Ele tem uma Fórmula suave Com 90% De água A toalhinha deles Ele é de flip O que eu achei Que é tipo Maravilhoso E pra sair Principalmente Eu prefiro Esses de flip Ele vem 50 lenços E aí Eu comprei 4 4 lencinhos É Eu peguei Uma promoção De que eram 4 lenços Você comprava 4 e pagava 3 É Se eu não me engano Foram 20 20 reais Que eu paguei Nos 4 Então 4 4 saiu Mais ou menos 5,50 Por aí E eu achei Que ele era Um Um lenço Umedecido Assim ó Maravilhoso O cheiro Eu olho muito o cheiro E eu olho muito A textura Da toalha Umedecida Então Eu comprei Essa da Feel Clean Porque eu já Tinha visto Das resenhas E tal Depois eu fui Noutro lugar E eu sou a louca Dos lenços E comprei Mais dois tipos De lenço Eu comprei Esse aqui Da Natural Baby Que tava 9,99 Ele também É de flip A toalhinha dele Deixa eu ver aqui O cheiro Também é muito gostoso Tem mais cheiro De bebê Do que é esse E ela É muito gostosinha Também E é que fala Que ela não tem Álcool Sem álcool A toalhinha De algodão E ela é com Aloe vera Então eu achei Legal pra testar Porque esses aqui Que eu falei Do nananenê Eu vou deixar Pra sair com ele Alguma coisa do tipo E esse aqui Eu vou usar em casa E tal Não sei o que Até porque Quando vai ficando Mais fácil Fica difícil Pra poder retirar E aí Tinha uma promoção Dessa toalhinha aqui Que uma vez Eu também tinha visto Passando um vídeo Eu vi uma resenha dela E achei que seria Legal experimentar Até mesmo em casa Porque ela não é de flip Ela é assim De adesivo E o cheiro dela Lembra muito talco Essência de talco Muito gostosinha Ela tem lanolina E aloe vera Ela não contém Álcool etílico E eu achei Ela bem assim Em conta Ela é 8,90 E vem 96 lenços Então eu achei Que seria bom testar Eu também comprei Algodão normal De bola Que foi 5 reais Se eu não me engano Comprei duas faixas Que a maternidade pega No caso Isso é pra mim Não é para o Thomas Comprei duas faixas Aí comprei Gases Comprei 3 pacotes De gases A maternidade Pede 5 Pra no caso Eu acho que é pra curar O umbigo do Thomas Mas a minha mãe Disse que 3 Estava bom Se precisasse A gente comprava mais Na época Que ele for nascer Comprei O álcool 70 Pra curar o umbigo Que foi 2 reais também Os gases Também foram 2 Comprei Um álcool em gel Com hidratante Panthenol e macadâmia Ele tem um cheirinho Muito gostoso Eu sou muito de cheiro Gente Eu amo Eu amo cheiro de álcool Mas esse aqui Ele tem um cheiro Muito docinho Eu não sei explicar É muito gostoso Pras visitas Porque Eu falei pra minha mãe Que pode ser até meu pai Ou pode ser até mesmo ela Eu quero que passe álcool em gel Na mão pra pegar ele Você pode pensar Ah, essa menina é muito chata Realmente é muito chata Porque Eu tô vendo muitos casos Na televisão É importante conscientizar as mães A pessoa Eu se eu pudesse Eu pedi até pra usar máscara Na hora da visitação É Então Eu acho importante Pelo menos o álcool em gel A pessoa tá passando Não em visitar o nenê Com um cheiro forte Essas coisas Porque é questão de senso Né, gente E eu também comprei Lá na farmácia Eu comprei 2 pacotes De absorvente Max Unissex Que é aqueles absorventes Grandes Pós-parto Sabe Ele é de aloe vera Tem gel Uso hospitalar Pós-parto E cirúrgico É Eu já usei desse absorvente Já É Quando eu ganhei a Valentina E uma vez que eu fiz Uma cirurgia Então Eu Eu já usei dele Então eu conheço ele E Acho ele muito bom E foram essas As comprinhas do Thomas E algumas Comprinhas minhas Né E eu realmente espero Que vocês tenham gostado Se vocês já usaram Algum desses produtos Vocês deixem aqui Nos comentários pra mim Se vocês deixem aqui No comentário pra mim Se você é novo Aqui no canal Não se esqueça De se inscrever E deixar o seu joinha Seu like Pra ajudar a gente Né gente Porque fazer o que Né E eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Me desculpe se tá claro Mas é que realmente Tá chovendo Aqui em Goiânia Não sei Se vai tá focando Tá chovendo O tempo tá maravilhoso Tá bem friozinho E eu ainda tô Tipo assim Derretendo de calor Mas é isso E eu espero que vocês gostem E que vocês deixem seu comentário Seu like E etc E etc E etc E etc Fiquem com Deus E eu gosto muito de vocês E obrigado Estamos chegando a quase mil inscritos Eu não sei se quando eu colocar esse vídeo Já vamos estar nos mil inscritos Mas muito obrigada Eu estou muito feliz Mas é isso Tá bom Já estamos ficando com o vídeo muito longo E eu adoro vídeo longo Vocês sabem que eu adoro vídeo longo Mas então é isso gente Muito obrigada pela companhia E é isso Beijos Amo vocês